Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Salve o Corinthians, que dá-lhe suas glórias que lhe vão. Sempre a paz É a vida É o quê? Coríntia 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 Corichas minha vida, Corichas minha história, Corichas meu amor, Corichas, Corichas minha vida, Corichas minha história, Corichas meu amor, Corichas. Música 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 Tem para apoiar, se não for sofrido na Corinthians, mas vai no apoio, vamos no apoio, vamos virar, deixa eu virar. Tem um VAR, tem um VAR, vai checar possível em pé de meio. Não vai, vai que anula, daqui não dá para ver muita coisa não, daqui não dá para ver se estava impedido ou não, mas está no cheque. Vamos ver se aparece imagem aí para eles estão molhados, possível impedimento no pão aí, no juventude. Não vai né, começa a tamborar, começa a ver. E segue ainda chegando, uma Havaia absurda. Olha o tamanho do Havaia, ela demora mano. E nada de aparecer a imagem, nada de aparecer a imagem. Os jogadores estão ali no centro programado. É impedimento, é possível impedimento. Então, se for é algo milimétrico ali. Segue o bolinho ali no juiz. Para, o Alonso. A bitiban, a bitiban! Passa no juiz. Está такиеAiricamente. Está querido. Atrapa é a loucura! Aparece o gol! Alô! A lena foi a loucura! Vai pedir fé, caralho! Deu gol, hein? Juiz ali no meio ainda Só pra saber se foi gol, se não foi gol Vamos! Vamos! Ahhhh! Vamos! Ohhhh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aplausos Aplausos Agora saiu o golaço Vou registrar pra vocês Tá bom rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal E aí ó Educavo pro gol Educavo pro gol Educavo pro gol Vamos galo, capricha hein Capricha Ajeitou Marcou o pezinho ali ó Pezinho direito Marcando o território Vai dar um passinho pra trás Vamos, vamos, vamos Capricha o galo, capricha Tudo estranado Fim do primeiro tempo Com o acréscimo de Olimpíadas Um dia zero de vento de jogo Não tem que jogar bola No segundo tempo Não tem que jogar Porque tá Obrigado Ô Corinthians, me bota pra jogar Só que é um jogo melhor que o dia estudo O que achou no primeiro tempo? Ah, só tem um time jogando Que eu acho que vem tudo Jogando ou fazendo o seu É, os dois Possível lance de pênalti, hein Possível lance de pênalti dentro da área Daqui onde eu tô Não deu pra ver muita coisa A fiel enlouquece Olha a fiel, olha a fiel A fiel enlouquece na arena Possível mão dentro da área Daqui não deu pra ver Teve um rosco ali dentro da área Mas não consegui ver O guarda analisando Dez minutos Estamos chegando a dez minutos Já do segundo tempo O Corinthians empatou com o Pedro Henrique E agora é uma possível checagem de pênalti Que o Torinho disse A decisão final não pênalti Não teve toque Então segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo Dez minutos